Depois vou parar na minha casa. Opa! Opa! O que é? Esta merda é fodida, vocês são dois. O que é? Isto, olha, isto não se faz. O que é? Tu sabias desta merda? Sabia o que é? Eu crabei-me, sério, isto é fodido. O que é? Opa, isso é fodido. Vocês estão fodidos, amigo. O que é? Olha para esta merda, está cheio de praias, amigo. Está bem? Olha, está bom. Parabéns. Olha, estão agora... Opa! Virem esta merda e vocês vão ver. Eu não vou retirar nada, amigo. Eu vou aleijar-me. Está bem? Tens a conversividade. O que é? O que é? André, que brincadeira. Fala. Estás disse naquela senhora vizinha, não sabia que eu fiz verdadeiro. É sério de piada, mas... O que é que ele fez? Ele poderia ceder uma guarda de ser. Ah, está muito bem. Pois é, meu Deus. Eu sei que é o filho. Pior mesmo. Eu sei que é o filho. Eu sei que é o filho.